Bom dia a todos. Nos Estados Unidos, o PIB final do último trimestre de 2015 foi revisto em alta, o que manteve o dólar americano suportado na sexta-feira. Os dados mostraram maior despesa dos consumidores, mas diminuição do investimento e lucros corporativos. Esta semana são conhecidos muitos indicadores importantes do país. Hoje temos o anúncio do rendimento e despesas pessoais em fevereiro, espera-se um abrandamento, o que poderá ser negativo para o dólar americano. Terça-feira, discurso a Yellen, presidente do FED. Quarta-feira, o relatório privado de emprego, EDP, para março, antecipar o relatório oficial, NFP, de sexta-feira. É esperado que o número de postos laborais criados seja de 205 mil, faça os anteriores de 242 mil, que a taxa de desemprego se mantenha inalterada e que os ganhos médias por hora aumentem. Além destes, quinta-feira, para a zona euro, o índice de preços no consumidor preliminar para março. E sexta-feira, pesquisa a Tanken da manufatura japonesa para o primeiro trimestre e os PMIs Kaixin, chineses, para março. A IronFX deseja-lhe bons negócios e uma boa semana. E sexta-feira, pesquisa a Tanken da manufatura japonesa e sexta-feira, pesquisa a Tanken da manufatura japonesa e sexta-feira, pesquisa a Tanken da manufatura japonesa A CIDADE NO BRASIL